DJ Guga tá tocando, solta a putaria, solta a putaria É o DJ Guga, DJ Guga, é o DJ Guga, tá tocando a putaria Putaria, 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 é putaria Piranha, 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 filha da puta Ela bate, bate, bate com a bunda Ela vai, ah, 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 vai Ela vai, tá a buceta Ela vai, uma maconha Ela vai, toma uma bala Fica na onda e depois tenta, 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 tenta na vara Vai juntar, de uma bala Será que essa novinha tá louca? De uma jack, uma baforada Será que essa novinha tá louca? Ela viu o DJ Guga e já quis sentar na rola Ela viu o DJ Guga e já quis sentar na rola Ela fumou Ela bebeu Ela fumou Ela bebeu Ela bebeu Ela bebeu E na piroca Ela desceu Na piroca Ela desceu Ela fumou Ela bebeu Ela fumou Ela bebeu E com o DJ Guga Olha o que que aconteceu Tu fumou Tu bebeu E na pica você desceu Vai Tu fumou Tu bebeu E na pica você desceu Tomou Jack Denos Fumou maconha Tomou Jack Denos Fumou maconha Vai Antigamente era santinha E hoje é sem vergonha Ela quer Dar um trago Ela quer Fumou maconha Ela quer Beber cerveja Jair de DJ Guga Ela foi lá pra 17 Junto com as suas amiga Louca de balinha Com a calcinha molhadinha Louca de balinha Com a calcinha molhadinha Será que ela tá louca? Será que ela tá الأneta Será que ela tá louca? Ou será que tá الأneta Já que ela tá no clima Pra começar vou dando dedadinha Já que ela tá no clima Pra começar vou dando dedadinha Eta, 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 eta dedo na luceta Eta, 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 eta dedo na luceta Enquanto isso você bate, ma buñeita É o DJ Guga que tá soltando a batida Bota pica nela, bota tudo na novinha, vai, vai Põe, 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 põe na novinha Põe, 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 põe na novinha Abandonou, foi embora, evaporou Faz macota, te procurei no fute, você tava com uma amiga Aí eu te pergunto, cachorra tu tá perdida? Golinha na pipa, golinha na pipa, golinha na pipa DJ Guga, ah, 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 esse é o DJ Guga Oh, haha, 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 oh, haha Legenda Adriana Zanotto